O governo dos Estados Unidos confirma a reabertura de um consulado norte-americano em Porto Alegre. E mais! Mortes no trânsito no feriadão de Páscoa reduzem 46% no estado. Páscoa assume posto de melhor data comemorativa nas vendas dos supermercados. A cesta básica em Porto Alegre fica mais barata pelo quarto mês consecutivo. E ainda, a previsão do tempo e instabilidades tomam conta do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite! Caiu 46% o número de mortos no local do acidente neste feriadão de Páscoa em relação ao ano passado no Rio Grande do Sul. As autoridades acreditam que é o resultado da fiscalização mais rigorosa e a conscientização dos motoristas. Durante a manhã, o movimento ainda era intenso na chegada a Porto Alegre. A Operação Viagem Segura registrou mais de mil acidentes, 12 deles com vítimas fatais. 15 pessoas morreram na hora. Na Páscoa passada, o número foi bem maior. 28 vítimas. O governo do estado acredita que a fiscalização e a divulgação das operações na imprensa fizeram com que os motoristas dirigissem com mais cautela. A fiscalização foi muito efetiva, esse trabalho conjunto tem dado certo, tem dado resposta e nós estamos muito satisfeitos com o que está ocorrendo. Temos certeza que esta linha vai continuar descendente e, claro, fruto disso, cada vez mais a conscientização, a mudança de comportamento evidente já dos nossos condutores. Quase 250 motoristas dirigiam sob efeito de álcool. 88 mil veículos foram fiscalizados e aplicadas 16 mil multas. O número maior de autuações foi em relação à documentação, em relação, por exemplo, ao não uso do cinto de segurança no banco traseiro. Foram as infrações que foram verificadas, a velocidade também. O governo do estado identificou 19 pontos de maior risco nas rodovias gaúchas. São trechos na serra e no litoral que devem receber intervenções. Entretanto, muitos acidentes ocorreram em locais fora dessa lista. Os acidentes nas rodovias federais foram em regiões inóspitas, onde tinha, teoricamente, menos movimento. Em Uruguaiana, regiões bem inóspitas, que não foi em função do movimento. E sim, em prudência do motorista, falta de cuidado. Apesar da redução no número de vítimas fatais, muita gente ainda deixa de se preocupar com um item essencial. O cinto de segurança. Mesmo no banco traseiro, ele é indispensável. Engana-se quem pensa estar mais protegido apenas por estar sentado aqui atrás. Uma colisão no veículo. Acima de 50 km por hora, se tu estiver não usando o cinto de segurança, no banco da frente ou de trás, tem 70% de chance de te ferir gravemente ou morrer. A Páscoa assumiu o posto de melhor data comemorativa em vendas nos supermercados do Rio Grande do Sul, superando até as festas de final de ano. Segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados, os negócios no setor cresceram 9% em relação ao ano passado. A previsão era de 6%. O grande destaque foram os bombons. Muita gente recorreu ao produto como um presente de última hora. De acordo com a Associação Gaúcha dos Supermercados, a venda de bombons cresceu 15% em relação ao ano passado, atingindo 5 milhões e 700 mil caixas. Outros produtos também tiveram bom desempenho este ano. Cerca de 400 toneladas de pescado, como o bacalhau e o filé de peixe, foram vendidas para a Sexta-feira Santa, um número semelhante ao do ano passado. A comercialização de brinquedos registrou alta de 10%. Os vinhos, um aquecimento de 15%. E a carne bovina para o churrasco de domingo de Páscoa teve um crescimento de 6%. O poder aquisitivo dos consumidores é considerado um dos principais fatores para os resultados que superaram as expectativas. À medida em que a população tem um poder de compras um pouco maior, que menos pessoas estão desempregadas, isso faz com que a massa salarial seja maior, as pessoas realmente vão aos supermercados para não só fazer uma ceia ou um almoço mais farto, mas também para poder presentear aquelas pessoas que antes, em épocas mais difíceis, elas não presenteavam. Então, com certeza, isso é uma tendência e nós acreditamos que em outras datas significativas do ano, como agora nós temos em maio, dia das mães, com certeza serão datas em que as pessoas irão aos supermercados e lá farão suas compras para presentear a sua mãe, enfim, os seus entes queridos. Segundo supermercadistas, esta foi a Páscoa de gente grande. 52% dos ovos de chocolates comercializados foram produtos para os adultos e 48% para os pequenos. As indústrias souberam também aproveitar esse nicho e fizeram este ano alguns chocolates voltados para o segmento adulto, chocolates mais elaborados, trufados, com amêndoas, com castanhas, com alguns recheios inovadores, e isso fez com que realmente os adultos se privilegiassem aí com um presente para eles mesmos. Não só dando os presentes para os seus filhos, seus afilhados, seus sobrinhos e seus amigos também, mas principalmente também eles usufruindo esse prazer que é degustar um bom chocolate. E para algumas pessoas, o coelhinho vai chegar atrasado. Na manhã de hoje, ainda havia procura nas parreiras dos supermercados por ovos de chocolate. É válido ainda aproveitar as ofertas, de repente o próprio chocolate acaba baixando o preço dele, Então, se é útil ou agradável. Não deu tempo mesmo de comprar. É mais tranquilo também para comprar. O problema é que a gente não acha depois, né? E pelo quarto mês consecutivo, a cesta básica em Porto Alegre fica mais barata. É o que aponta uma pesquisa do Diese. Mesmo assim, a capital gaúcha tem a segunda cesta básica mais cara do país. Porto Alegre está apenas atrás de São Paulo. A pesquisa do Diese mostrou que em março, os consumidores desembolsaram R$ 264,19 pela cesta básica, o que representa 2% a menos do que em fevereiro. Na avaliação, 6 dos 13 produtos que compõem os gêneros alimentícios básicos estão mais baratos. Destaque para o tomate, que teve uma queda de 17%. Mas outros produtos também diminuíram, como a batata, 11,11%, e a banana, que teve uma queda de 10,53%. Em compensação, outros sete produtos tiveram alta. Entre eles, o feijão, 2,25%, o arroz, 2,91% e o óleo de soja, 3,65%. A soja, inclusive, foi um dos produtos que mais teve aumento nos preços devido a estiagem. Segundo o Diese, mesmo com a redução nos preços, a cesta básica na capital gaúcha é a segunda mais cara do país. E isso se deve, principalmente, ao preço da carne, que representa 36% do valor da cesta básica. Apesar de o Rio Grande do Sul ser um grande produtor de carne, ao mesmo tempo, ele é um grande exportador. Então, nós acabamos concorrendo com o mercado externo. Aqui também acaba se consumindo mais carne, e isso ajuda também na elevação dos preços. E, ao mesmo tempo, se a gente for fazer um balanço das 17 capitais, Porto Alegre é uma das que tem o preço médio da carne mais elevado. O valor da cesta básica representou, em março, 46,17% do salário mínimo líquido, um peso no bolso dos consumidores. Alguns nem perceberam a queda nos preços. Mas se você vai fazer comparativos, os preços têm aumento. Normalmente, não são o mesmo. Se tu ir de uma semana para outra, varia muito. E o jogo que os supermercados fazem, é que, numa semana, ele bota um preço, na outra, ele bota outro, e isso confunde o consumidor. Está bem mais caro. Todos os meses de março, o custo de vida aumenta acesivelmente. O senhor está achando que não teve queda, então? Nenhuma. Pelo contrário. Para mim, não teve queda alguma. Continua tudo muito caro. Pesa no bolso? Com certeza. O diretor clínico do Hospital Centenário de São Leopoldo, Carlos Arpini, encaminhou hoje ao Ministério Público um pedido de proteção policial. Na semana passada, o médico foi esfaqueado por três homens em frente à sua casa. Arpini é um dos responsáveis por denunciar esquemas de corrupção em órgãos públicos de São Leopoldo, desde 2009. O Tribunal Regional Eleitoral lançou hoje à tarde a quarta edição da campanha 16 anos, uma idade inesquecível. O projeto, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, tem como objetivo incentivar a votação dos jovens com idades entre 16 e 17 anos nas eleições municipais de 2012. Para fazer o primeiro título, o jovem deve comparecer ao cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor de sua cidade, com um documento de identidade e comprovante de endereço. O prazo termina no dia 9 de maio. Segundo o TRE, o Rio Grande do Sul conta, até agora, com 103.876 eleitores menores de 18 anos. No total, são quase 8,2 milhões de eleitores gaúchos. Veja a seguir, o governo dos Estados Unidos confirma a reabertura do consulado norte-americano em Porto Alegre. Na previsão do tempo, instabilidades tomam conta do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Mas já voltamos. O SENAC Comunidade recebe até amanhã inscrições para curso gratuito de agente de desenvolvimento local. Os interessados têm até o dia 12 de abril para participar do processo seletivo através do site ou direto na unidade, localizada em Porto Alegre. As aulas começam no dia 23 de abril. O asilo Padre Cacique, na capital, necessita de doações de leite. As contribuições podem ser feitas diretamente na entidade. Também é possível doar por meio de depósito na conta bancária da instituição. O asilo é uma organização não governamental que abriga atualmente 150 idosos.